E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou tentar gravar mais uma gameplay de Pokémon do CG. Quando eu digo tentar, meu amigo, é porque o negócio tá feio ultimamente, viu? Tem que pôr um sorriso na cara, porque, meu, o tanto de problema que acontece, cara, o tanto de diversidade, o tanto de coisa que acontece pra gente não dar certo trabalhando, é bizarro. Meu, a internet dá problema, as gameplays estão sendo perdidas, essa é a terceira vez que eu tento gravar uma gameplay de Golizopod, isso quer dizer que eu já tô até pró com o deck, viu? Então eu vou abrir aqui pra vocês, tem um monte de recado acumulado, então acho que eu vou tentar lembrar todos eles já. Eu queria falar pra vocês de um sorteio também do pessoal da Pokémon Blast News, tá? Abração aí pra todo mundo. Eles estão fazendo um sorteio de uma Booster Box da Soylua 3, tá? Então é um sorteio realizado ali em parceria com a Copag, pra você ter mais informação sobre esse sorteio, o primeiro link na descrição desse vídeo, tá? Você pega, lá vai ter todas as informações do pessoal da Pokémon Blast News, eu tô aqui apenas divulgando esse sorteio, não tem nenhum vínculo com o canal, mas é uma ótima oportunidade aí pra vocês ganharem uma Booster Box, sem dúvida alguma. É, fora isso, tem a campanha do Modesto, o Modesto quer que a gente lance uma campanha pra ele emagrecer na internet, mas a gente precisa estudar um pouco mais. Diz ele que eu, como youtuber, deveria conhecer um tal do negócio chamado La Fênix, mas eu não faço a mínima ideia do que é o La Fênix, mas eu faço, tipo, agora a gente vai jogar de Golizopod, desculpem a demora e tudo mais. Deve ter várias outras notícias que eu esqueci, mas tudo bem. Bom, a gente vai começar aqui com o Shiny X pra draw por, vai entrar em campo, vai comprar a Tether 6, saudade de jogar com o Shiny. Temos aqui dois Fomentes, uma linha de dois, dois Lurantes, a Lurantes problemática aí, do evento e tudo mais, mas aqui ela vai bater um bolão no nosso gameplay. Ela aumenta 20 de dano dos nossos atacantes de grama e fogo, no caso o nosso aqui é só grama mesmo, tá? Então 20 a mais de dano. A gente tem o Wimpod, que tem uma habilidade que no primeiro turno, é, você tem um concheco gratuito com ele. E aí a gente pode fazer a baratinha, pequenininha ou a baratona. O deck basicamente se baseia todo na estratégia da baratona. Ela que com uma energia de grama, ela dá o primeiro impressão pra 30 de dano mais, 90 caso ela tenha sido o, se tornado o Pokémon ativo esse turno. O que que isso quer dizer? Você tem que começar o seu turno, é, com algum Pokémon ativo. E ele tem que tá no banco, aí ele vai sair do banco, vai pra ativo, simplesmente ele vai bater mais 90 de dano por causa disso, e com uma energia. 210 de vida, do tipo grama, fraqueza a fogo, obviamente vai ser uma ultra, hiper, blaster, é, tipo, sabe, derrota contra Volcanion, não é fácil a partida, mas ela joga relativamente bem os demais decks, inclusive pode dar uma boa resposta contra a Gardevoir, porque ataca com uma só energia. E tem também outros ataques aqui, o compressão de armadura, caramba, eu preciso do meu óculos, hein, 100 de dano, e ele resiste 20, tá, na volta, no próximo turno. E depois ele tem também o GX, corte transversal, causa 150 de dano no ativo, e você recua o Golizopode, você tem que colocar outro Pokémon ativo ali naquele momento. Alguns momentos da estratégia desse deck, esse GX faz sentido, tá, principalmente no dano dele. 150 mais os 30 da faixa de escolha, a gente consegue fechar os 180. Mas a gente tem a baratinha, você tá pensando que o GX é o ataque alto? Não é, cara. A baratinha é o nosso atacante não-ex, a gente, se precisar colocar um dano alto na mesa, e deixar o prêmio do oponente ímpar, ele não pode perder um GX, senão a gente perde o jogo, pode ser o Golizopode, o nosso atacante tem a habilidade armadura, ele resiste sempre 30 de dano, em qualquer ataque que for dado nele, e ele tem o ataque Garras Resolutas. Pela mesma quantidade dos outros ataques do Golizopode GX, ele causa 80 de dano, porém, se o Pokémon Defensor for um X ou um GX, ele causa mais 70, não tem que tá ativo, não tem que tá nada, se for X e GX, causa mais 70. Isso quer dizer que é 150, mais a faixa de escolha, 180. Essa carta eu deveria ter trago pro canal algumas vezes antes, eu não consegui fazer o deck da baratinha, então é a primeira vez que aparece no canal, mas eu gosto muito desta carta, velho. Eu acho que essa carta vai ter um bom potencial, assim como o Dark Ray Baby também, que só e lua 3, que a gente ainda não viu um jogo muito bom aí pra ele, até o momento, né? Mas hoje a gente vai falar só do Golizopode. Fora a faixa de escolha, a gente tem Alurantes pra aumentar mais 20, então aqui quer dizer que pode ser 150, mais os 30, 180, mais Alurantes os 200, 220, ou o outro bate 150, 180 também, a mesma coisa, somando os 20 da Alurantes, vai aumentando dano pra caramba. O que você precisa saber é, a barata é 3 de recuo, mano, a baratinha é 3 de recuo, essa barata é 2, o Alurantes é 2, cara, tipo, sabe? O Tapucoca é de graça, ele vai ajudar a gente. Ele tá aqui com peça de recuo gratuito, e esse ataque dele, o Cambalhota Voadora, com uma energia em color dupla, que vai dar 20 de dano em área, vai dar 20 em todo mundo, pode ser que seja legal em alguns momentos, mas eu acho que não vai ser um negócio tão broken assim, não ajuda a fechar tanto dano assim, pelo menos a minha experiência com o deck, pro dano que o deck causa, não parece que, tipo, ajuda a fechar em alguma match chave, mas ele é o... cara, é supremo por ter o custo recuo gratuito, entendeu? É muito bom. A outra, né, tipo o Shining X aqui também, o Tapulei, ele tem aqui o seu ataque em puxa energia, que pode ser usado em quase todos os decks, mas tá aqui mais pra buscar um apoiador do deck mesmo, e colocar na mão, a habilidade do Tapulei. Você percebeu que recuo é uma coisa muito chave desse deck, né? Então, quais são as nossas opções de recuo? Nós temos a Pedra Flutuante, duas cópias, nós temos o Gusma, que é o nosso novo Lisandre, né, teoricamente, mesmo antes da rotação, já tá jogando um bolão aqui, você chama o Pokémon do banco do seu oponente pra ativo, e você tem que trocar o Pokémon ativo seu, por outro do banco. Então, a gente consegue fazer o efeito aqui do Golizopo de GX. A gente tem essas opções, e a gente também tem a opção da Acerola, por exemplo. Acerola, se tiver com dano, o nosso Golizopo de algum Pokémon, a gente pode voltar ele com todas as cartas ligadas a ele pra mão, e isso, de certa forma, pode ser considerado um Recuper, que a gente vai tirar ele da ativo ali, se for o Pokémon ativo com dano, e aí a gente tem que subir um outro. Também vai fazer o efeito, e da mesma forma que a Acerola, só que precisando do Karokoro, a gente vai de Super Recolhida, Super Scoop Up, tirou o cara, volta ali aquele Pokémon com todas as cartas ligadas a ele. Uma coisa que vai ser interessante também, um combo possível com esse deck, é, por conta da Floresta das Plantas Gigantes, ainda não foi rotacionada, tá no formato, o Golizopo de é do tipo Grama, então, caso a gente volte ele pra mão, com todas as coisas, a gente pode simplesmente fazer Baratinha, evoluir a Baratinha no mesmo turno pro Golizopo de, Golizopo de, Energia do turno, coloca a Faixa Musculosa e pronto, tamo batendo um baita dano, entendeu? E tipo, ele tá sem nenhum dano, passou a responsabilidade pro oponente, e tudo mais. Nossos supporters de Drow, são 3 Enes e 3 Cicamora, a gente vai com uma Bridget, é a primeira escolha ali da Tapuleira, e sem dúvida alguma pro nosso turno 1, a gente vai com uma Maca de Resgate, pra voltar um Pokémon do banco, da Peli de Descartes pra mão, ou uma combinação de 3 pro deck. Vamos com uma Super Rod, a gente vai com um campo, ventilador de campo, pra dar resposta também contra as cartas do nosso oponente ali, um estádio ou alguma ferramenta que esteja atrapalhando a gente, que seja perigosa também. E a nossa linha de energia são 7 energias de grama, e 4 energias duplas em colores, que eu ainda não consegui a minha quarta dourada, mas tem uma troca pública por 70 boosters de Sol e Lua 2 BR. Se você achar que vale, e você quiser trocar comigo, vai lá. Provavelmente, quando for esse vídeo pro ar, já vai ter acabado tudo isso. Eu espero muito conseguir lançar esse vídeo. Meu Deus, Deus, me ajuda a lançar esse vídeo. Eu tô na terceira tentativa já. Vamos jogar. Vamos jogar com esse negócio. Enquanto isso, eu vou beber o meu Itubaína Retro, aqui ó, que eu tenho de 2 litrão. Então eu pedi uma promoção de pizza. Dark Lizard. Cara, não faço a mínima ideia do que é isso, mas é um Mega Rayquaza, né mano? Mega Rayquaza tá hypadíssimo. Eu gosto da ideia do deck do Golisopod. Eu gosto das mecânicas que o deck traz. Ele explora muitas coisas básicas do Pokémon TCG. E, caramba, essa mão, nossa, não veio ruim não, viu? Não veio ruim não. Porque a gente pode fazer um coquinho ali, né? Na primeira mão, só faltou uma double. A gente ganhou uma moeda? Tá, a gente ganhou uma moeda. É meio raro isso, né? Puts, energia. Tá, vamos de Bridget. Vamos lá, vamos trazer você. uma baratinha e um coco. Vocês acham que é isso? Eu acho que é isso. Vamos recuar, porque no turno 1 ele tem custo recuo gratuito, a baratinha. Vamos pôr uma energia e vamos passar. Tipo, é um belo de um turno 1, na minha opinião, pro deck do Golisopod. A gente não pode atacar mesmo, não pode fazer nada. É uma mirror, hein? Ok, ele começa muito, muito mal, viu? Isso quer dizer que a gente pode dar um Lisandre nele ali, cara? Vai ficar muito ruim a situação pra ele, viu? Tipo, eu vou só bater com o Gusma aqui esse turno e eu acho que vai ficar muito ruim a situação pra ele, porque no próximo turno a gente pode bater com o GX do Golisopod e já finalizar a partida. aqui a gente deixa ele sem mais condições. Vamos lá, primeira impressão, a gente tira um Impod. Virou que a gente tava com uma mão bem ruim, né? E putz, a gente se virou muito bem aqui na minha. Vamos lá, se ele não fizer nada, a gente pode dar um Cicamora esse turno atrás de uma dupla incolor e atrás do... A gente só precisa dar dupla incolor, porque a gente tem Alurantes em campo, né? O Alurantes em campo já tá aumentando 20, a gente tira o Tapulele aqui em um golpe só. Caramba, a gente tá numa situação muito boa, muito boa. Ele vai dar outra bola pra alguma coisa ali, vamos ver. Ele tirou uma Alurantes, ele vai fazer um outro Tapulele, provavelmente, será? Será que a lista é igual a nossa? Essa lista é muito boa, quem me passou essa lista foi o João do Chilizard, ele tá treinando com esse deck, ele gosta da mecânica desse deck. Não sei como, porque esse deck pra mim é difícil de gerir uma coisa. Eu sempre tive problema com o tipo grama. Nada, tipo assim, não tem nada contra quem gosta, mas eu não me identifico, eu começo a achar que as cartas realmente elas têm uma sinergia, elas têm uma... um estilo de jogatina padrão, sabe? Quando você tá... Caramba, essa luta vai demorar, essa luta vai longe, viu? Essa luta vai longe. Aqui vai ser... Quem começar dá o One Hit KO primeiro, então quem tiver Lurantes em campo vai mandar muito bem. A gente tem uma Lurantes, ele caminhou ali pra não ter uma Lurantes em campo. Então não tá tão legal assim pra ele. Mas ele vai colocar um dano na gente suficiente pro goli só pode dele subir matando a gente. Então o que a gente pode fazer... Cara, eu só preciso dar double, né? se eu der o GX. Eu acho que é isso mesmo. Bom... Vamos colocar double aqui. Pode ser que seja uma jogada muito errada, eu tô atrás só da double, vai. Double, 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 double veio. Ok. Cara, isso daqui vai ajudar mais ele do que eu. Vamos tentar fazer uma segunda Lurantes também é desnecessário aparentemente. Cara, vamos nocautear ele e subir o Tapococo. Corte transversal. É a única forma da gente nocautear esse cidadão aí. Vamos subir o Tapococo. Ok, a gente vai a três prêmios, joga uma baita de uma pressão nele. Eu tô precisando pegar o o Golisopod pequeno, o Junior, o Baby. Porque aí com ele, se eu fizer ele mais a a faixa, eu consigo bater na nesse bichinho aqui também, ó. E vai ser mó da hora isso. Ok, a gente tomou N, vamos apenas três cartas. Agora pode ser que a Zika venha pro nosso lado, viu? Porque era arriscado mesmo isso. Mas não, a gente pegou uma Cerola, acho bom pra caramba a Tete da Cerola nessa situação nossa. A gente pode limpar um Golisopod, ficar fazendo loop de Golisopod durante alguns turnos. Ele começa a montar alurantes do lado dele, vai ser um pouco complicado. Caramba, meu, é muito bom a Mirror, hein? Vocês estão com esse sentimento? Que tipo assim, é muito bom ver o deck jogando contra o outro deck, porque tipo, o que fale no meu às vezes é certo dele, é como se a gente estivesse ganhando o dobro de experiência, assim, sabe? Tipo, o negócio tá funcionando, sabe? Eu acho da hora, parece que é bom. Tá, ok. Vamos subir você. Tá. Vamos evoluir você. Ah, calma aí, tio-san, calma aí. Segura sua onda, tio-san. Você tá jogando errado. Você tá sem a... Cara, eu esqueci que eu tô sem o estádio. Quase que eu faço a jogada errada. Tipo, sem o estádio é dose, velho. Vamos lá, né? Enquanto eu tiver nessa condição aqui dá pra jogar, vai. Bateu. E é isso aí. 120 mais os índices do Alurante. Quase, hein, galera? Escorregou aí, ó. Foi pro pouco o misplayzinho. Ele tem muitos recursos, não. A gente tem uma acerola que pode ser que desbalanceie um pouco aqui pro nosso lado. Né? Positivamente, né? Pro nosso lado, obviamente. Um erro, tá? Que eu vi algumas pessoas comentando em alguns fóruns. Vamos supor que ele vai me causar um dano agora. Ele vai me bater. Pô, me bateu. Aí eu... Eu subo o win pod e evoluo, tá? Não vale a pena, viu? Não faz o efeito, tá? Você tem que subir um gol e só pode pra ativo. Você não pode subir o win pod. Você nunca esqueça de evoluí-lo no banco. Por favor. Numa das primeiras game plays eu cometi esse erro. Agora eu não cometi esse erro mais. Mas, tipo, eu cometi o eu sabendo já que eu tava errado. Entendeu? Tipo, foi culpa minha. É... Esse 140 de dano não significa muita coisa porque assim como nós temos super recolhida, acerola, etc e tal, ele também tem, tá? Então é a mesma coisa. E ele vai de cicamor. Que safado. Será que a versão dele é sem a super colherada? sem os super scoop up? Temos uma faixa de escolha. Caramba. Faltou dezinho, mano, pra gente morrer. Faltou dezinho, cara. Se ele bater com o GX, né? Se ele bater com o GX, a gente fica numa situação extremamente delicada. Porque o tapococinho dele completa, né? Tipo, na pior das hipóteses, ele põe uma double aqui nesse tapococinho depois. Mas eu não sei se ele vai querer bater... Ele bateu com o GX, caramba. Ele foi arriscar o tapococo. É porque ele não sabe, né? Ele não sabe que a gente tem uma cerola na mão. É a jogada certa. É a jogada certa. Querendo ou não, é a boa. E a gente compra nada. Compro mais uma barata. Tá. Vamos lá, não vamos errar, certo? Vamos fazer aqui um golo isopode. Vamos fazer mais uma cerola. Eu sei, brother, é de ficar chateadíssimo, mas... Não posso fazer muito mais do que isso. Vou fazer a barata. Vou colocar aqui. Vou colocar a energia de grama na barata e vou bater com a primeira impressão. Eu compro um prêmio, pode ser que ele me salve. Vai, depois se eu tiver um Guzman, alguma coisa, eu tô conseguindo um nocaute lá. Opa! Se eu tiver o quê, tio Sam? O Guzman tá na sua mão. Guzminha tá na mão mesmo. No próximo turno a gente pode chamar a barata aqui, ó. Se ele não voltar, beleza, ele deu a cerola. Ainda bem. Senão a gente tava com... com o game na mão aqui. Deixa eu tirar a setinha ali de cima, senão a gente não enxerga. Lá vem gole e só pode pra cima da gente batendo muito, né? Pior de tudo. Ok. É um pouco complicado agora. Eu acho que a boa pra nós... É porque eu acho que eu preciso de um Cicamore, né, gente? É o Cicamore que eu preciso? Ou eu preciso do... Vamos lá. Eu não consigo matá-lo mais, certo? Eu preciso de colocar Double aqui. Eu não consigo recuar esse cidadão de nenhuma forma. Tem alguma game check? Tem alguma jogada aqui que eu posso fazer? Cara, se eu dou o Guzman, eu recuo ele. Tá, mas eu não tenho o resto pra dar o dano fatal. Então... Cara, é muito arriscado se eu der só o Guzman. Eu tenho que jogar, tipo... Tenho que jogar o puro do bolete aqui, meu amigo. Tenho que dar o Cicamore mesmo. Cicamore atrás das coisas. Atrás dos recursos. É isso aí. Tem muita coisa que eu preciso que tá lá. Vamos lá. Tem que recuar esse bicho aqui, viu? Vamos ter que acertar alguma supercolherada em algum momento do... da nossa trajetória aí. Que não veio nenhuma supercolherada. E a gente não consegue recuar esse bicho agora. Simplesmente foi isso que aconteceu. A gente vai com primeira impressão. Caramba, foi dramático aqui, viu? Olha, o que eu posso fazer... Eu tenho outro alurantes aqui? Não tenho, né? Posso fazer isso e isso. Trazer a segunda alurantes pra gente dar uma primeira impressão pra 70. Porque isso vai fazer a diferença na Mirror. Só que a gente não pode evoluir porque a gente tá sem o estádio. Ah, tio Sam! Mas tá difícil, viu? Tá. Vamos lá. Primeira impressão pra 50. Caramba. Por que isso não funciona? Os ataques do Pokémon de grama causam 20 a mais Pokémon ativo do seu oponente. Cara, por que eu não tô causando 50 de dano com a minha Lurantes? Eu fiz alguma coisa errada? O online tá bugado? Eu não vi alguma coisa? Eu esqueci de algum detalhe? 30 de dano primeira impressão, cara. Se esse Pokémon estava no banco blá 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 tá, não interessa. Tipo, é 30. Aqui aumenta 20 de todos. Bom. Eu acho que eu deveria ter batido 50. Não sei por que não bati. Não sei por que não bati. Ok, ele vai de N. Complicadíssima a situação pro nosso lado. O que eu consigo bater ali eu tenho que forçar os 120 mesmo. Não tem outra coisa pra ser forçada. E agora esse super colherada tem que acertar pra gente fazer a tapulele. Tá pesado. Mas vamos que vamos. Ele já mata a gente porque ele bate 30 com os 30 da faixa de escolha. Ele fecha o dano certinho, 60. Aqui na minha cabeça é 80 porque somos 20 da Lourdes. Eu não sei por que o Pokémon que seja online não tá somando. Por tudo que eu vi aqui isso me parece um bug. Que vocês me corrijam nos comentários, mas aqui onde eu vejo minha visão é que causa sim os 20 a mais de dano. Não tem motivo nenhum pra não causar. Eu não consigo perceber nesse momento. Danos causados por este Pokémon são aumentados. É isso aí. Faltou dano. Ele bateu no turno passado com um de 100? Eu não lembro. Ele bateu no turno passado com um de 100 e reduziu 20, viu, pessoal? Foi com o ataque de baixo do Golizopod. Não é isso? Foi isso que aconteceu. Cara, é muito dramática a situação agora. Vamos subir a Lely. É a única que recua com uma energia, então, tipo, mesmo que a gente top deck uma energia. Ok. Ok. Meu. Meu. Nem precisa ficar pulando, Sikamora. Eu sei que eu tenho que te usar. cara, vamos lá. Muscle, 140, 170. Pior que não dá, velho. Não tenho o que fazer. Eu vou ter que fazer outra aqui, viu? Vambora. Tio Sun, sabe o que você deveria ter feito? Você deveria ter tentado o Super Scoop Up primeiro pra recuar a Lely e trazer o Golizopod. Concordo. Só que eu esqueci. Mano, vamos bater de Tapu Lele. Ao invés de recuar, vamos bater de Tapu Lele e no próximo turno a gente se garante? Bota a pressão pra cima dele? Ou não? É uma jogada muito errada. Não me parece muito errado não, viu, bater de Tapu Lele. Parece bom. joga oitentão ali e pressão pra ele, velho. Ele tem um Golizopod sem nenhuma energia. Ele só tem esse bicho de atacante. Ele faz o estádio que muda, tipo, zero reais de tudo que tá acontecendo nesse momento. Caramba, esse cara tá otimista, viu? Porque como que ele vai recuar esse Golizopod? Agora que ele colocou essa float aqui. Acho que jogou mal o Dark Zard. Dark Zard, você deveria ter colocado essa float e acho aqui no Golizopod ativo, hein? Porque, putz, Golizopod ativo. Se você compra uma Muscle, você tinha matado o Tapu Lele. Tinha matado o Tapu Lele com o bicho com 30 e ia jogar mal pressão pra cima de mim. Agora acho que ele vai grilar. Ele vai falar assim, putz, mandei mal. Mandou mal. Mandou mal. Olha, os 30 dele funcionou ali. Ele concedeu. Eu acho que ele mandou mal naquela play, viu? Aquela play dele custou o jogo. Ele não deveria ter colocado aquela float story lá, não. Tava equilibrado a partida até o certo momento ali. Tá. Vamos pra segunda. Essa meio que valeu por duas, hein? Foi meio long e eu tô meio atrasado, mano. Então, tipo, pra gente correr com as gameplay, eu acho que se essa próxima gameplay ficar bem explicada do goleiro só pode, a gente pode até fazer uma outra. O Sejun tá jogando com um rolê que eu não entendi ali, viu? Pra ser bem sincero. Metálico, psíquico, elétrico. Ele tem um sleeve de... Ele é um competidor de mundial. Caramba, o Pokémon do Seja Online. Eu uso 3 Explorador VS, velho. Você precisa me dar os 3 Explorador VS na minha mão inicial mesmo? É que se eu tiver reclamando de boca cheia, tá de boa. Mas se eu não tiver, mano, acho que não precisava ter os 3 na mão inicial, sabe? Não precisava. E vai ser um Metagross, né, cara? Metagross ou elétricozinho Metagross com Tapococo. Pode ser uma boa. Não me lembro de ter, não, mas pode ser talvez pelo Cux Recool. Eu não lembro nem se a minha lista de Metagross usava o Tapococo, mas essa usa, porque não vai ter outra coisa elétrica. Essa partida é péssima para o Gol Isopódio, viu, na minha opinião. Muito ruim. A gente tem que ser muito agressivo, muito rápido para fazer as coisas funcionarem aqui. Tá. Meu. Isso aí, Pokémon C2. Como que vamos? Será que dá para confiar no Xaymin? Sempre deu, né, Tio Sam? Poxa. Confia no Xayminzer aí. Tá bom. Confiarei. Vamos de Xaymin para 5. Tudo que me resta é esse VS na mão. Vamos ver se vem um N, não um Cicamore. Mas não, é claro, veio o Cicamore, mas veio o N também. Vamos de energia aqui. É o melhor que a gente pode fazer. Essa partida, o Tapococo joga uma bolinha, viu? Acho que vai ajudar bem a fechar alguns danos. Se bem que, agora a gente pôs energia, né? Se não tivesse colocado, a gente estava batendo uma boa bola aqui, viu? Estava jogando mal, não. Vamos lá, Cambalhota Voadora e é isso que a gente tem para hoje. Não vou evoluir, não vou fazer nada. A gente coloca 100 de dano na mesa e isso nunca será ruim. Nunca, jamais, em toda história. A gente resiste a Metálico. Ok, ele entra com o Necrozma. Necrozma era muito óbvio, né, que ele ia jogar com o Metagross, velho. Ele não pega dano de ataque incolor, então ele é meio que o ante do Mega Raikwaza aí no momento. Explosão prismática. As energias, né, cara? Ele pode bater 190 de dano. Ele é um grande atacante. E a gente tomou ele. Ok, eu acho. Ok, posso viver com esse N. Ele já tem duas energias na pilha de descarte. Tá mandando bem. Ok. Bom, ele tem uma Haricange na mão. Eu não sei se eu deixo ele com essa Haricange na mão nesse momento. Esse cara vai jogar uma bolona, na minha opinião. Esse cara vai jogar uma bola boa, velho. Na minha opinião. Vamos dar o N, galera. Porque... Porque ele deu o beacon, né? Vamos atrapalhar o rolê dele lá. Vamos dar o N, que o N é o N da sagacidade esse turno. Não adianta nada a gente perder esses recursos da mão. Vamos dar o N. A gente tira os bichinhos que ele tinha buscado pra mão. Vamos ver o que que vem. Ok. Bom, basicamente o que a gente não pode fazer é passar o turno sem ter um bicho desse... É... Vai ter que ser o Super Scoop Up. A gente tem que ter uma barata aqui, mano. A gente não pode ficar sem a barata, não. Tem que ter a barata GX como opção de ataque em algum momento. Então eu vou fazer a baratinha já. E vamos jogar a pressãozinha do lado dele. Que ele tenha comprado bem no N. Se ele não comprou bem no N, eu não perco também a minha Super Rod porque eu acho que o Tapococo ele vai ter que jogar duas vezes nessa partida. Se eu desse aquele Cicamora naquele momento, aí ficaria difícil de eu trazer o Tapococo em algum outro momento, colocar ele uma Double e fechar esses danos aí desses dois primeiros ataques que o Tapococo fez. O que que é? Isso daqui é meio preocupante pra ele. Né? Alguma hora aqui. Se eu levar um Vulpix e um Beldum num próximo ataque do Tapococo, tá sensacional isso. Maravilindo. Maravilindo. Max Potion, ok, um Beldum. Ok. Isso quer dizer que ele vai optar por evoluir o com dano, né? Imagino eu. Imagino eu que ele vai optar por evoluir o com dano. ele faz energia do turno, ele pode dar habilidade, mas não, ele descartou o que ali? Uma Lelion, um Metagross. Ok, ele faz o Metang, ele faz outro Metang. Paciência, né? Bom, ele vai bater de Beacon de novo. Ok. Meu, eu vou dividir a tensão dele. Eu vou colocar essa energia aqui e vamos dar um N. considero que a gente está numa situação agradável, viu? Que esse Tapocokinho jogou turno demais, cara. Não é pra jogar estanto de turno não, viu? E ele jogou turno demais aqui, colocou dano demais na mesa. Esse rapaz nosso aqui, ó, já tá dando 200 de dano no Metagross, mano. No próximo turno a gente chama ele ali, ó, recua, entendeu? Leva o Metagross GX dele, ele vai ficar assim, hã? O cara levou meu Metagross, olha, ele começou a preparar um Necrosma. Tudo bem. Tudo bem. Depois de energias no turno no Necrosma, ele pode usar a habilidade ainda do Metagross. Alguém vai tomar uma porradão nesse turno. Isso é um fato. se a gente sobe com o Golissopoide, é 120, mais os índios da Alorantes, mais 30, 170. 170 não leva esse rapaz. Só leva se ele subir de Necrosma. Ele jogou dois Metagross pra pilha de descarte. Se ele jogar com quatro, eu acho que a jogada certa é tirar esse Metagross dele. Ele vai voltar agora outro Metagross, na pilha de descarte. Tá. Ok, ele faz o com menos dano. Ele começa a preparar mais um ali. Meu Deus. Tomara que não. Ok, habilidade. Ok. esse cidadão não pode usar a Giga Martela durante o próximo turno. Vamos subir esse rapaz. Caramba, isso daqui pode ser Game Changer, hein? Vamos lá. Agora a gente tá batendo 170. Cara, a gente tá batendo muito. Vamos lá. 190. A gente tá levando sem a faixa? Eu acho que a gente tá levando sem a faixa. é isso? A gente bate 150, 190. Tá levando certinho. Tá levando certinho. Isso é muito bom, hein? Vamos lá. Gás Resoluts, então, tá sendo o lockout, né? 150, 170, 190, mais 60, 250. Beleza, tamo levando. Vamos levar o Metagross. É a boa. A gente guardou a acerola, a gente guarda a faixa de escolha. Não é que estamos bem, mas estamos simpáticos. Vai, uma situação confortável. Aqui, a gente agora tá na opção de sobe com 120, 150, 190. Não é suficiente pra levar isso. O que é um pouco ruim. Mas jogou um bolão, hein? Caramba! Caramba! Jogou o puro do bolete, meu amigo! Além de tudo, caramba, esse bicho reduz 30? Nossa, o Giga Martelo vai bater 140 nele, meu. Tipo, ele vai bater 120, ele fica vivo. Caramba, será que ele viu isso? Se ele bater de Giga Martelo, não morre. Ele tem que bater de Necrozma esse turno. Ele não tem, ele tem energias psíquicas suficientes. Ele vai ter que bater de Necrozma. Se ele não bater de Necrozma, ele rodou. Vamos ver se ele viu isso. Ele não vai bater no bicho, né? Ok, ele vai tirar uma Lurantes, que tá sendo um problema pra ele, né? Este turno. Ele bateu com o quê? Ah, ele tá usando a habilidade, ok. Ok, temos o Giga Martelo meu. A Mini Barata é um monstro nessa match. A Mini Barata não morre pro Giga Martelo. Cara, a Mini Barata é o que há. Meu, Mini Barata é o Fera do Baile. Vamos lá, a gente tá batendo 170, 200, a gente fez a... Subiu errado, né, tio Sam? Sim, a gente subiu errado. A questão é que agora a gente conserta, não tem problema não, a gente finge que não subiu errado. O que a gente tem aqui na pele de descarte? Tá. Trazer um Pokémon pra mão, que vai ser este rapaz. Este rapaz tem 140 de vida, então a gente consegue certinho na faixa levar ele com o tio Guzman. O tio Guzman é o que tem pra hoje. A gente chama, sobe esse mini rapaz, coloca energia nesse outro rapaz e faz o nocaute. Vamos a um prêmio. De boa, pressão pro senhor. ele vai de Max Potion, não é uma jogada boa pra nós. Ele coloca a gente na situação de... A gente não usou o GX, né, cara? Tipo, mas não fazia sentido não tirar o Metagross GX daquele momento. Ele concede palmas pra nós. Hoje a gente foi imbatível, hein, com a baratinha. Tô ficando depois de 15 mil erros. Agora, meu, Arceus, velho, por favor, todos os responsáveis, que esse vídeo não tenha dado problema, meu, pra gente subir essa gameplay e parar de dar esses negócios. Claudinho chegou aí pra dar sorte aqui na sala. Meu, tomara que dê tudo certo. Gente, basicamente foi isso, as duas gameplays de Golisso pode. Eu mudo um pouco a minha impressão com o deck, dessa vez o deck rodou de um jeito sensacional e eu não tinha parado pra ver que a baratinha baby não morre pro giga martelo. Meu, isso é um negócio interessante, viu? A baratinha deve ter outros cálculos também que ela não deve ser nocauteada, que deve ser muito interessante. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Me desculpem pelos atras na gameplay, eu tô dando o meu máximo. Máximo mesmo, velho. Eu juro pra vocês que eu tô tentando fazer tudo pra vocês terem gameplay durante essa fase minha de viagem, um dia sim, um dia não, pelo menos. Comecei bem, depois a internet deu problema, computador deu problema, computador deu problema de novo, e agora aqui estou eu tentando mais uma vez. E agora eu vou depender da internet que tomara que ela não dê problema de novo, beleza? Mas não vamos pensar nisso não, vai dar certo, não vamos ficar reclamando. Muito obrigado a todos vocês, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, e Brawl Feastos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais! Woo!